O Fittine Mattio, italiana, artesanal, uma bicicleta que tenta equilibrar a tradição das bicicletas italianas com tudo que tem de mais moderno, tudo que você espera encontrar numa bicicleta atualmente. Esse modelo, o Grand Fondo de Endurance, ele tenta, além de equilibrar tradição, tecnologia, características de conforto e performance. O Fittine Mattio Eu estou tentando fazer o meu melhor para tentar pronunciar alguma coisa parecida próximo do italiano. Eu devo estar fazendo um péssimo trabalho na pronúncia em relação à bicicleta. Principalmente quando eu uso uma bicicleta que eu pessoalmente gosto, eu tento tomar um super cuidado para fazer, ou para pelo menos tentar diferenciar a minha sensação pessoal de características que vão de encontro ao meu estilo e a característica geral da bicicleta. Quando a gente olha o modelo que eu testei, o Grand Fondo, é uma bike italiana, artesanal, mas que incorpora várias características do que você espera encontrar numa bicicleta atual. Freia disco, geometria e etc. Essa bicicleta que eu testei, ela é fibra de carbono com uma pintura metálica, como se fosse um quadro cromado. A bicicleta é incrível. Eu tive muita sorte porque a bicicleta é do meu tamanho. A configuração da bicicleta, ela vai muito de encontro ao que eu gosto. Se for usar roda de perfil alto, eu prefiro um perfil alto próximo de 30mm. A roda está com uma Campagnolo Bora 35mm. Eu gosto do pé de vela 170mm. A bicicleta estava com o pé de vela 170mm. Posicionamento, freia disco hidráulico, SRAM e TAP. Ou seja, a bicicleta, ela estava feita para mim. Ok. A minha sensação foi incrível. Eu saí para pedalar com a bicicleta por 15 minutos. Fiquei pedalando duas horas. Não queria parar de pedalar. A bicicleta é fantástica. De modo geral, o que essa bicicleta tem que poderia ser considerado qualidades que todo mundo espera de uma bicicleta? Boa geometria, o bom acerto, o bom equilíbrio entre conforto e performance, freia disco, tudo. Para os mais tradicionais, a bicicleta deveria ser montada com um Campagnolo. Estava com freia disco. Então, para os mais tradicionais e mais conservadores, existe a opção dessa bicicleta granfondo com freio tradicional e daí você pode configurar do jeito que você quiser. Basicamente, o que eles oferecem é o quadro. Eles têm uma pré-configuração no site. Eu acho que vale a pena entrar no site porque eu fiquei surpreso, principalmente com as bikes de aço. Quando eu olhei, eu falei assim, bom, mas como que uma empresa italiana não faz bike de aço? Porque algumas bicicletas pareciam de titânio, outras até mesmo de carbono e eu tive que entrar, ler a especificação para ver que a bicicleta era de aço, porque esteticamente o acabamento, de longe, parece ser uma bicicleta de aço. E para todo mundo que gosta de bicicleta mais tradicional como eu gosto, uma bicicleta de aço moderna é fantástico. O único problema é o preço dessas bicicletas de aço modernas porque o preço é salgado, mas é uma bicicleta fantástica. Eu acho que vale a pena entrar no site. Eles têm a Grand Fondo, eles têm a bicicleta de montanha, eles têm contra-relógio. A contra-relógio é bem bonita e tem uns três ou quatro modelos de aço que são bem bacanas. Eu super aconselho entrar no site, dar uma fuçada. Eu vou colocar na descrição do vídeo o site. A bicicleta é bem bacana, eu fiquei super impressionado. E é isso, para quem gosta de uma bike tradicional que tem componentes mais modernos, talvez essa seja uma das opções do mercado italiano, do mercado europeu. Existem ótimas marcas, analisar quais são as características da geometria, quais são as suas características. E é isso, bike bem bacana. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. A missão dos caras da empresa é fazer com que você tenha a melhor experiência possível sobre a bike. E a nossa missão como consumidor é descobrir se a gente tem a melhor experiência possível. Vamos descobrir. E a nossa missão. E a nossa missão. Tchau.